O inverno tá chegando e a temperatura já caiu no Brasil, e nada melhor do que curtir o inverno se mantendo quentinho, não é? E pra você que não abre mão de aproveitar o frio para assistir um bom filme debaixo das cobertas, eu selecionei aqui 10 histórias que se passam em cenários gelados, pra combinar com o clima que está fazendo aqui, e ainda te lembrar de agradecer por estar aquecido nesse momento, porque nem todos os personagens dessa lista tiveram a mesma sorte. Então vamos lá, 10 filmes que se passam no frio para assistir debaixo das cobertas. Durante a segunda guerra mundial, 4 irmãos ingleses são enviados para uma casa de campo, onde eles estarão seguros. Um dia, a caçula Lúcia encontra um guarda-roupa que a transporta para um mundo mágico chamado Narnia. Lá, Lúcia e seus irmãos, Pedro, Edmundo e Susana, se juntam ao leão mágico, Aslan, na luta contra a feiticeira branca. As crônicas de Narnia, lógica até dispensa apresentações. Jerry Lundegaard é um vendedor de carros que se endividou e está desesperado por dinheiro. Ele contrata dois bandidos para sequestrar sua própria esposa e o seu sogro o ajuda a pagar o resgate. Tudo acontece como planejado, até o momento em que os bandidos atirem em um policial. Aí, é aventura por todo lado. A norte-americana Amanda Woods tem uma carreira promissora, mas está deprimida porque terminou relacionamento com seu namorado. A inglesa Iris Spinks é redatora de uma coluna popular e tem pouca sorte com os homens. Durante as festas natalinas, as duas decidem trocar de casa e acabam conhecendo outros homens. E aí, é aquele romance que você já conhece. Nessa versão do conto da Branca de Neve, o caçador enviado pela Rainha Mar para matar a jovem, pensa que a missão era um grande erro e passa a ajudar a Branca de Neve em sua cruzada contra o reinado da Malévola. Para isso, é esse contrário também com o apoio dos seres da florestas e dos sete anões mineiros. Esse filme é uma outra versão de A Branca de Neve e vale muito a pena você conferir. Pera aí, eu sei que eu estou interrompendo o vídeo aqui rapidinho, mas por favor, se você está curtindo o vídeo, deixe o seu like aí embaixo e se curte filmes e séries, vídeos sobre esses assuntos, eu sou o Rio e se inscreva aqui nesse canal que tem muito vídeo daora sobre isso. Então agora eu parei de enrolar e fica com o próximo. Nesse suspense psicológico, uma jovem faz uma viagem com seu novo namorado para a fazenda da família dele. Presa no local durante uma nevastica, ela começa a observar comportamentos excêntricos nos familiares de seu namorado, assim como alguns detalhes estranhos na casa, levando-a a questionar a natureza de tudo que entendia sobre os sogros, ela mesma, seu namorado e o mundo. Esse filme é pra quem gosta de um bom suspense. Joel se surpreende ao saber que a mulher que ele ama, Clementine, o apagou completamente sua memória. Através de um procedimento, após o término do relacionamento dos dois. Ele decide fazer o mesmo, mas muda de ideia. Preso dentro da própria mente, enquanto os especialistas se mantêm ocupados em seu apartamento, Joel precisa avisá-los para parar. Antes que seja tarde demais. Após ser atacado por um urso, o caçador Hug Glass é abandonado na floresta por seu companheiro, John Fishtegard. Apesar de muito ferido, Glass consegue sobreviver e vai em busca de vingança. E é esse filme que fez Leonardo DiCaprio ganhar o seu Oscar. Casey Carlyle é uma estudante brilhante, principalmente em física. Para estudar em Harvard, adolescente precisa apresentar um trabalho. E começa a estudar a física na patinação artística no gelo. Só que Casey se apaixona pelo esporte. Passa a considerar a patinação como sua profissão. Para a desespero de sua mãe, que sonha com a filha estudando em Harvard. E aí você, você aí mesmo, já pensou em viver do Instagram? Sim, se você não sabia, dá pra ganhar dinheiro com o Instagram. Quem não tem um sonho de viver em casa, só trabalhando com a internet e ganhar dinheiro no seu conforto? Então é isso que esse curso lhe proporciona. Claro, eu tô falando do curso de viver do Instagram. Se você ainda não conhece ele, você tá aprendendo uma grande oportunidade. Só pra te mostrar que o curso é bom mesmo, em pouco tempo, o dono dele é o Peter, do iNerd. Claro, você já conheceu o Peter, ele tá em todo lugar na internet. Tudo que ele faz, é um grande sucesso. O cara parece ter uma fórmula mágica na internet. Então, se você quer mesmo aprender a ganhar dinheiro com o Instagram, viver na internet no conforto da sua casa, você tem que conhecer esse curso, viver do Instagram. Tô deixando um link aqui embaixo na descrição. Então, corre lá, clica nesse link e aproveite. Aprenda a ganhar dinheiro com o Instagram do conforto da sua casa. E viva a vida que você sempre quis. Quando um menino cheio de dúvidas, pega uma extraordinária carona para o Polo Norte. Ele embarca em uma jornada de autodescobrimento, que mostra a ele que a maravilha da vida nunca desaparece para aqueles que acreditam. Jack se torna caseiro de inverno do isolado hotel Overluck, nas montanhas do Colorado, na esperança de corar seu bloqueio de escritor. Ele se instala com a esposa Wendy e o filho Danny, que é atormentado por premonições. Jack não consegue escrever e as visões de Danny se tornam mais perturbadoras. O escritor descobre os segredos sombrios do hotel e começa a se transformar em uma mania com homicida, aterrorizando toda a sua família. Esse filme, O Iluminado, todo mundo já deve ter ouvido falar dele, né? Então, vai lá, dá uma conferida, que pra quem gosta de um terror, ele é muito bom. E aí, já tá embaixo de sua coberta, com a pipoquinha na mão, pronta pra assistir esses filmes, cara? Porque vai lá, bota esses 10 filmes na sua lista, que durante todo o inverno você pode assistir eles. Eles são muito bons. E agora, no inverno, combina com o clima, né? Então, se você curtiu o vídeo, por favor, deixe seu like aí. Se inscreve aqui no canal. Se você gosta desse conteúdo de séries, de filmes, cara, por favor, se inscreve aqui pra dar essa moral aqui pra gente, ajudar a gente a crescer. E também você vai estar ganhando toda a novidade em primeira mão aqui no YouTube. Então, agora tá aparecendo dois vídeos aí na tela. Se curtiu de algum, clica aí. Vai assistir que também tá top demais. Então, até a próxima. Valeu, falou e fui!